Vamo lá! Comigo, nas palmas! Ninguém parado! Agora vai, vai, vai! Lindo! Eu quero ouvir mais alto! Vamo lá! Comigo! Uhul! Devai! Assim! Tá na hora, tá na hora! Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Envolando sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir, não é demais E lá, e lá, e lá, e aí Oh, 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 e lá, e lá, e aí Oh, 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 e lá, e lá, e lá, e aí Oh, 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 é a turma da Xuxa Que vai dando seu alô E lá, e lá, e lá, e aí Oh, 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 e lá, e lá, e aí Oh, 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 e lá, e lá, e lá, e aí Oh, 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 é a turma da Xuxa Que vai dando seu alô Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Vem falando o que fará Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir no que é demais Lari, 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 iê Oh, 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 ilari, lari, iê Oh, 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 ilari, lai, lai, iê Oh, 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 é a turma da ciça Que vai dando o seu alô Ilari, lari, lai, iê Oh, 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 ilari, lai, iê Oh, 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 ilari, lai, iê Oh, 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 é a turma da ciça Que vai dando o seu alô Sonamentos baixitos Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Sem volando, sem parar Dá um pulo, vai pra frente De peixinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir no que é demais Lari, 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 iê Oh, 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 ilari, lai, iê Oh, 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 ilari, lai, iê Oh, 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 é a turma da ciça Que vai dando o seu alô Ilari, lari, lai, iê Oh, 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 ilari, lai, iê Oh, 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 ilari, lai, iê Oh, 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 é a turma da ciça Que vai dando o seu alô E a hora de dormir Nos papas e nas mamas Oh, 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 ilari, lai, lai, iê Vamos lá, baixei, vamos mostrar a força Comigo Ilari, lari, lari, iê Oh, 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 ilari, lai, iê Oh, 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 ilari, lai, iê Oh, 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 é a turma da ciça Que vai dando o seu alô Ilari, lari, lari, iê Oh, 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 ilari, lari, iê Oh, 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 ilari, lai, lai, iê Oh, 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 é a turma da ciça Que vai dando o seu alô É a turma da Xuxa que vai dando o seu valor É a turma da Xuxa que vai dando o seu amor